Olá, você que nos acompanha nas redes sociais não perca no Notícias da Peripê de hoje. Os agricultores sergipanos que comemoraram o dia de São José. Como teve chuva, a expectativa é que o ano seja de boas colheitas. Em instância, um estelionatário foi preso suspeito de aplicar golpes em sites de compra e vendas pela internet. E tem também a ação que levou 50 mulheres que são pacientes da Oncologia do Hospital de Urgências para um dia de tratamento de beleza. O Notícias da Peripê começa logo mais, às 6h30 da noite. Acompanhe pelas redes sociais e pelo site www.aperipê.com.br. Compartilhe!